É muito lindo Olha! É o meu torre, chico! Vamos lá! Vai! Fica aqui, fica aqui, fica aqui Vai crescer, vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Fica lá Fica um bom menino Fica ali Jornal É o meu torre Não, não É? Fica aqui É assim Bate aqui Bate aqui I wanna be here, I wanna be here I feel like a boy who haunts a gold It isn't fresh though I'll never be here I care where I search and want a heart to go I'm not yet to know It isn't fresh though, I wanna tell the world I'm not yet to know 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 Obrigado.